Você já pensou em artes de TV? Participar de testes, comerciais e até um filme? Não acredito! Você tem paz, vocês vão gostar. A vida pode. Confesso, até pensei em fugir de casa. Essa pode ser a sua oportunidade. Venha fazer parte da maior escola de atores para TV, novelas e cinema do Brasil. Olá! No programa essa semana, você irá conferir uma matéria super especial. O bebinho Ice chegou! É aquele que vira sorvetinho. Compre batom. Acesse www.escola-de-atores.tv Será que eles conseguem arrumar o tepinho? Você não vê a realidade. E garanta logo a sua vaga, porque eu já garantei a minha. Aê! 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 Legenda Adriana Zanotto